Este Feliz Gritom a Deus e foi ouvido Este Feliz Gritom a Deus e foi ouvido Este Feliz Gritom a Deus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia O Pão junto o Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvam Este Feliz Gritom a Deus e foi ouvido Este Feliz Gritom a Deus e foi ouvido Respeitai o Senhor Deus e os santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem bastante fome Mas os que buscam o Senhor não faltará O Pão junto 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 o Senhor não faltará